A gente sabe das dificuldades que todo mundo enfrenta, a vida não é fácil para ninguém. E o município tem sim condição de facilitar essa situação e também é bom para os cofres públicos porque acaba incrementando ainda mais a sua receita. Em primeiro lugar tem que ser bom para a comunidade, em que pese também ser bom para a Prefeitura de Itajei. O prazo é de mais quatro meses, estamos cobrando da Prefeitura para que faça uma divulgação, para que as pessoas possam saber, aquelas pessoas que querem obter a sua escritura, elas precisam pagar o imposto na Prefeitura antes e nós podemos fazer de forma parcelada em até 12 parcelas. Então para o município é bom, vai arrecadar mais e para as pessoas é interessante porque vão conseguir mais legalidade nos seus imóveis com a escritura dos seus terrenos. O objetivo inicial é dar essa condição para os contribuintes de Itajei. Nós temos muitos imóveis irregulares, pessoas que compraram o seu imóvel, mas tem apenas o contrato de compra e venda. Então para regularizar eles precisam pagar o imposto na Prefeitura de Itajei. Inconsequentemente a Prefeitura acaba arrecadando mais também.